A construção da reportagem já está pronta. Não dizendo que é 100% culpado ou inocente, não isso. Mas que nós sabemos para onde isso vai levar. E qual vai ser a estratégia de defesa e argumento daquela pessoa que está sendo interpelada ali. Mesmo assim, vai ouvir os dois lados. É importante. Por isso eu vou. Tanto é que existem situações na qual eu já respondo o processo, que o canalha me pede direito de resposta. Você falou, seu vagabundo, você já respondeu aí 16 minutos da matéria, você quer direito de resposta aqui? Não estou te entendendo. Qual o direito de resposta que você quer? Seria que ele teve um tempo para estar construindo alguma coisa para... É, porque isso é normal. Depois que levantada a denúncia, vai lá e fabrica os documentos e apresenta ao Ministério Público. Fala até aqui. Não comprovou nada. Mas depois que foi feito, é mais fácil. Quantos processos desses já existem? Eu parei de contar. Eu finalizei em 2019, tinha 38. Ave Maria. 38 processos. De lá para cá foi só descendo. Não, aumentou.